Fala, fala, fala galera, beleza? Aqui é o Breno e estamos aí hoje com mais um vídeo de Pokémon para vocês E pessoal, trazendo aí um novo jogo para vocês Que é o Pokémon Ascent Isso mesmo galera, novo jogo E o seguinte, esse jogo aqui mano, ele tem 24 Pokémons iniciais Sério mesmo galera, 24 Pokémons iniciais aí E o jogo tem muita coisa legal, dá certo? Aqui tem esses tapetezinhos, tá ali no chão E eu vou poder escolher qual tipo eu quero, tá? Então eu vou logo no tipo fogo aqui, ó Acho que é só falar com um tapetezinho aqui, ó E eu posso escolher o meu inicial do tipo fogo mano Tá, ó, vamos lá Eu posso vir aqui, eu acho que eu vou escolher o Charmander, tá? Do tipo fogo mano Escolher o Charmander eu acho, né? Já tava querendo, nossa equipe leva 50 mano Aqui agora eu vou poder escolher o meu outro inicial E mano, eu acho que aqui eu vou escolher o Froak, tá? O Froak vai ser o meu inicial E eu posso agora escolher o meu inicial do tipo planta Mano, eu acho que eu vou escolher o Twinkle, velho Pronto, a formada aqui é a nossa equipe, ó Charmander, Froak e Twinkle Deixa eu vir agora falar aqui com esse carinha, ó Ah, ali é pra fazer o Nuslock, né? Aqui eu posso escolher a dificuldade Eu escolhi uma dificuldade normal E eu acho que agora é só falar com o professor E a gente vai conseguir sair daqui, ó Cara, aqui é uma torre de batalha, tá certo? Então eu vou ter que batalhar com toda essa galera aqui, mano Eu acho, ou será que não? Deixa eu ver Eu acho que sim, hein? Deixa eu ver, ó Ah, aqui eu posso escolher os golpes Que o meu Charmander vai ter e tal Mano, o jogo ele é bem legal aí Pra quem gosta de fazer batalhas, tá certo? Aqui, ó, tem o meu Charmander Eu posso escolher também aqui A nature dele, tá certo? Eu posso escolher aqui Adamant Modesto, Jolly Eu acho que eu vou escolher aqui um Adamant, né galera? Pra ele, deixa eu vir aqui, ó Que aqui o meu Trickle Eu posso escolher os golpes que ele vai ter, mano Quais são os golpes que ele tem? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, né? Cadê o meu Trickle, Trickle, Trickle aqui Ó, tem Razor Leaf Pursuit, Kick Então vamos trocar aqui alguns ataques dele, ó Tá, eu... Eu vou colocar um Mega Dry nele, mano Vou, tá Eu vim aqui, ó E troco pelo Kick Guard, ó Aí ele trocou Posso vir aqui e colocar outro ataque nele Eu só posso colocar esses ataques aqui, mano? Se eu não me engano, ele aprende o Dragon Tail Esse carinha aqui faz o que, então? Ah, esse aqui ele ajusta os EVs do Pokémon Ó, esse aqui vai me dar Lumberry TM Também é dos EVs Esse aqui eu não sei o que é E esse aqui também não Então vamos subir aqui e vamos fazer uma batalha Se eu quiser eu posso sair também? Não, eu tenho que batalhar aqui, ó Contra ela Ah, não é contra ela É contra esse carinha que chegou agora, tá? Então eu vou utilizar aqui o Frame Will Deixa eu ver o que é que vai fazer Boa, deu muito dano Acho que o Dragon Land aqui já acaba com ele, hein? E, mano, bateu muito agora, hein? Mano, esse jogo aqui ele é tipo... A Batalha da Fronteira, tá ligado? Pra quem gosta aí, pra quem curte a... Bar e Frontier, mano É top demais Pra quem só gosta de fazer batalhas, tá ligado? Batalhas mais difíceis Esse jogo aqui é perfeito Pra quem quer treinar aí suas batalhas Treinar aí os... Seus pokémons, né? Fazendo batalhas e tudo mais Pra ficar... Crack no game Pega esse jogo aqui, mano Ó, mandou um jovem Beleza Então eu tenho o Charmander de volta, né? Ele já foi curado, ó E, mano, agora mandou um pokémon do tipo... Tipo água, hein? Vai dar ruim Conseguimos bater um pouquinho nele, mas... Ele era mais rápido que a gente, velho Vou ter que mandar o Trico aqui Se o Mega Drive pegar, mano A gente ganha Pegou, ganhamos aí do primeiro pokémon Tá, o segundo pokémon Rizzleaf Ih, mano, não deu nada, hein, velho Mega Drive também não, mano Ele é forte, hein O que é ataque? Ah, mano Aí vai Aí deu ruim pra gente, hein Aí vai ter ruim Deu ruim Calma, calma Power Punch Vamos ver Nada, mano Tá difícil essa daqui, hein? Ataque Bolha É, ataque Bolha foi o que fez alguma coisa Mas a gente perdeu, galera Vamos ter que batalhar de novo É isso mesmo? Tem que ganhar daqueles dois treinadores ali Pra gente conseguir passar dessa porta, hein Tá, mandou o primeiro O M-Will novamente Eu sei que dá muito dano Então vai ser fácil pra mim Ganhar essa primeira batalha Ó, mandou o Mial Acho que ele trocou de pokémon agora, hein Charmander é meu pokémon mais forte, galera Não tem jeito Não tem jeito Charmander é o mais forte aqui Caramba, mano Ele quase levou o Froak junto com ele já No primeiro golpe dele Do Mial, mano Razleaf Beleza Eita, ele dormiu Mas calma Acordou já Não deu nem tempo de dar um dano nele Tá ligado? Ele dormiu de novo, mano Tá passando bastante moto, galera Hoje aqui em frente à minha casa Bom, galera É o seguinte Esse jogo aqui não é aquele jogo Pra você tá explorando cidade E tudo mais, tá? É realmente um jogo aí Pra você tá fazendo Várias e várias batalhas Fruminou aqui Eu acho que já dá Dá pra ganhar dele Ganhou aqui Eu vou ter que trocar, galera Aqui não dá Vou trocar aqui Pra o meu Queridíssimo Froak Não, não era pro Froak, mano Deu ruim, hein, galera Deu ruim Vamos perder de novo Vamos perder de novo, mano Não acredito Razleaf aqui Se pegar dá bom Deu bom Mas eu acho que não era esse o golpe Que eu deveria ter usado Pro Switch Não faz nada, né, mano Ó o tanto de De vida que tem o meu O meu Froak, mano Lógico que não vai dar Pra gente fazer nada aqui Trocou pro Charmander Vamos ver Conseguimos Conseguimos, mano Ganhamos aí, né A nossa primeira Eu acho que a porta agora abriu A gente vai conseguir passar E tem mais batalhas aqui, hein, galera Eu não sei qual é o fim, mano Dessa torre Vamos fazer mais batalhas aqui, velho Opa, agora batalhas em dupla, hein, mano Então é o seguinte Charmander ataca você E você vai atacar o Slugman Vamos lá, Charmander Ué, trocou, mano Como assim? Foi todo mundo no Zigzagum, velho Ah, Zigzagum Tá de sacanagem, né Ih, mano Deu ruim Colocou meu Pokémon pra dormir Não, volta aí Charmander ataca com tipo fogo aqui Eu vou tentar atacar aquele Slugman ali Com tipo água Vamos ver Se vai dar certo Eu não consegui atacar o Slugman, mano O meu Froak tá dormindo Eu acho que ele já acordou, né Tá O Wazelife vai pegar nos dois É bom Ele conseguiu usar Protect, mano Ih, velho Peraí, o que que é ataque? O que que é ataque? Agora vamos utilizar o ataque de bolha ali, mano Mano, eu acho o ataque de bolha uma merda, tá ligado, velho? Não é um ataque bom É um ataque de bolhas O cara vai lançar bolhas, mano Bolhas O que é que bolhas fazem? Nada, velho Era pra lançar um jato d'água, tá ligado? Um bagulho assim, mano Mas isso é um ataque de bolha pro Pokémon Morreu por conta Por conta do ataque de bolha, mano O ataque de bolha é uma merda Ó, vou tentar trocar os ataques dele aqui, tá? Ih, mano Não tem um ataque de água aqui Tem esse ataque do tipo inseto Tá Deixa eu tentar com outro Pokémon aqui Com o Charmaine O que é que ele aprende? O Charmaine aprende Bite aqui, ó Ih, mano Eu acho que eu troquei Ah, não Peraí Acho que eu ensinei pra um ataque errado aqui, hein Tá, ele aprende o Bite agora Tá, vou tentar ensinar outro ataque pra ele Anciente Power, mano É um ataque muito bom Vai ficar Calma, calma, calma Deu bom Deixa eu ver pro nosso Tricol, Tricol aqui, mano Ó, tem Dragon Dragon Brief Então eu vou ensinar Dragon Brief aqui no lugar do Do Mega Drive, mano Acho que é, né? Pode ser Deixa eu vir aqui, ó Tentar ensinar outro ataque agora, tá? Ó, o Mega Drive veio pra aqui agora Os ataques que eu vou esquecendo Vai ficando aqui guardado pelo que parece, né? Aparentemente Não, não quero trocar, é... Nada Ó, eu posso colocar os IVs aqui no Tricol Vou colocar em ataque, mano Quero 252 aqui em ataque Tá, deixa eu vir aqui no Charmaine Vou colocar em... Não, calma Vamos, vamos ver se dá pra gente ganhar Vamos tentar, vamos tentar Ah, mandou um Gaster agora, mano Então no Gaster só o Bait Eu acho que já dá conta, hein? Ah, mano O Zig Zag um pegou Eu dou atenção ali E todos os ataques agora vai nele, mano Vamos de novo Não, Ancient Power É melhor Tá, e ataque bolha Eu acho que Ancient Power não serve, né, mano? Ah, você viu No Gaster Tá, ataque Bait E ataque bolha de novo, né, mano? É o que tem, né? É o que temos, é o que temos Ih, mano, ficou confuso Ficou confuso Vai dar ruim Mas eu acho que dá pra gente ganhar assim, galera Eu acho Eu espero Estou fazendo para isso Ih, mano, não deu, galera Não deu Mano, tá difícil, realmente Olha que tá normal Imagina isso aqui no difícil, mano Aí sim Caramba, velho Com um golpe só ele levou o nosso Pokémon Nossa, mano Bom, galera Então eu vou parar por aqui, mano Já perdi demais, né? Já perdi demais Mas lembrando que esse aí é um jogo aí Pra quem quer apenas fazer batalhas e... E tudo mais, tá certo? Então é isso, galera Você vai subindo aí os andares E vai conseguindo progredir dentro do jogo E... Sempre que você perder as batalhas As batalhas vão reiniciar aí no andar, tá certo? Então é isso, galera Deixa seu like Comenta Compartilha esse vídeo aí com seus amigos É isso, valeu E... Até a próxima! Tchau 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 Tchau